Essa chamada é direcionada para o São Paulo Futebol Clube E estará sujeita a chururu após o final Esquece! Alô, o que é que aconteceu? O time tava engrenadão Empolgadex e líder do Brasileirão Alô, cadê a chapada do nenê? Cadê aquela alta voltagem? Virou história, caíram no mar de ruidade Ô, neleu São Paulo, por que caiu assim? Caiu assim Ô, neleu São Paulo, por que tá tão fraguinho? Tá tão fraguinho Arregaram para o seu filipão Em perdão, ó que dureza Tão numa lerdeza Travou o PC Acabaram tendo um PVC Ô, nenê, o São Paulo, por que caiu assim? Caiu assim Ô, nenê, o São Paulo, por que tá tão fraguinho? Tá tão fraguinho Ô, nenê, o São Paulo, por que? Por que? Por que? Que trancurão Que trancurão Esquece Alô Será que o Aguirre se perdeu? Tá pilotando em contramão Foi da primeira lá pra guardar colocação Alô Já tinha escrito pra vocês Uma paródia, uma mensagem Mas foi por carão e a letra foi pra reciclagem Ô, nenê, o São Paulo, por que caiu assim? Caiu assim Ô, nenê, o São Paulo, por que tá tão fraguinho? Tá tão fraguinho O São Paulo entrou em uma depressão O Cidão só faz proeza Bateram a cabeça num tombaço feio Que esqueceram até com vai vencer Ô, nenê, o São Paulo, por que? Caiu assim Caiu assim Ô, nenê, o São Paulo, por que? Tá tão fraguinho Tá tão fraguinho Me diga você Será que é Nath? Tem chancinha de um por cento Que ilusão, viu? Por que? São Paulo, por que? Por que, nenê? Skrr, skrr